A sessão plenária do TRE foi transmitida ao vivo pela internet. Por unanimidade, os desembargadores determinaram a cassação dos diplomas dos vereadores eleitos pelo Partido Liberal nas eleições municipais de 2020 em Silva Jardim, no interior do Rio. Mantida a anulação de todos os registros de candidatura apresentados pelo Partido Liberal em Silva Jardim e dos votos recebidos nas eleições de 2020. Com a decisão, quatro vereadores eleitos pelo PL perdem o mandato. São eles Henrique Gouveia, Claudinho de Ivo, Marcelinho Pedreiro e Lies Abib. Os parlamentares ainda podem recorrer da decisão junto ao Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Na decisão desta terça-feira, o colegiado seguiu a interpretação da Justiça Eleitoral de Silva Jardim. A conclusão é que houve fraude à cota de gênero nas últimas eleições municipais, já que a quantidade mínima de 30% de mulheres entre as candidaturas não foi respeitada. Segundo o TRE, algumas mulheres lançaram candidaturas laranja apenas para garantir a cota mínima de gênero pelo partido. Elas não comprovaram a utilização de material gráfico na campanha, apresentaram prestação de contas padronizadas sem movimentação financeira, além disso, ainda teriam demonstrado apoio a outros candidatos nas redes sociais. A votação inexpressiva é outra característica que comprova fraude, de acordo com o TRE. Esse foi o caso da então candidata à vereadora Roberta Kelly César, a Roberta do Boqueirão. Ela foi a menos votada do partido. A candidata Roberta Kelly César, ela teve quatro votos. Uma outra candidata do sexo feminino teve 11 votos. E o candidato do sexo masculino menos votado, ele obteve 97 votos. Então, diante desses dados, nota-se a diferença grande entre a votação recebida pela candidata impugnada e os demais candidatos do partido. Com a decisão da Justiça, os quatro vereadores podem ser afastados do cargo a qualquer momento. Na sessão desta quarta-feira, os parlamentares se pronunciaram sobre o assunto já em tom de despedida. Caçaram o nosso mandato. Estou emocionado. Não é porque eu estou perdendo o mandato. É porque eu honrei a minha palavra. E quero falar para os que estão torcendo contra, que eu vou sair de cabeça em pé. Me deparar com esse processo, para mim, é uma decepção. Hoje, se tem dois culpados nessa história, é a presidente do partido e a menina que está sendo condenada junto com ela. Infelizmente, vamos sim pagar o preço. Aceita a decisão da Justiça. A Justiça analisou de forma fria. Realmente, está lá. Não tenho o que fazer. A gente usa as atimanhas da Justiça. O embargo de declaração, uma liminar. Mas, dificilmente vamos reverter o resultado. Desejo sorte aos vereadores que vão entrar nessa casa, substituindo a nós quatro. E peço à população que trate esses vereadores com muito carinho. Eles mataram o sonho nosso. 2.800 votos jogados de ralo. Mas, você, morador, eu te agradeço muito. Me perdoa. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Essa cidade é amada. Nós temos que honrar ela. Isso é sacanagem. Sacanagem. Eu peço perdoa a todos vocês, se eu errei com vocês. Mas, vocês tiraram o meu sonho. Tiraram o meu sonho. Isso aqui não é choro de perdedor, não. É choro de sair por cima com Deus. Eu tenho fé em Deus. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.